Respeita um poço bebê de Hollywood É, hoje eu acordei postando o estado Hashtag livre e desapegado É a loucura que eu sempre sei É, nas minhas fotos tá chovendo comentário Direct no pai tá ficando lotado Eu tô na vida que eu sempre sonhei Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer O que adianta o pai tá onde Se o coração tá off há muito tempo Difícil esconder, mas tá doendo Você é online com esse cara aí O que adianta o pai tá onde Veio seu status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Se o que adianta assim se eu te perdi Ou fica óbvio, aceitado Vai meu coração É, na minha sócia tá chovendo comentário Direct no pai tá ficando lotado Eu tô na vida que eu sempre sonhei Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer O que adianta o pai tá onde Se o coração tá off há muito tempo Difícil esconder, mas tá doendo Você é online com esse cara aí O que adianta o pai tá onde O que adianta o pai tá onde Vem seu status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Se o que adianta assim se eu te perdi Ou fica óbvio, aceitado Se o coração tá onde Se o coração tá off há muito tempo Difícil esconder, mas tá doendo Você é online com esse cara aí O que adianta o pai tá onde Vem seu status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Se o que adianta assim se eu te perdi Ou fica óbvio, aceitado O Ipsu Gravações Respeita a voz, meu patrão Que é o divulgação Respeita a voz, bebê O Ipsu Gravações Que é o divulgações E o Hollywood Tô impressionado com essa mina Sua boca está me sinuando É feita a projeção divina De oulicida me amandou Me faz sentir calafrio Com mais estações Transcede a brisa do vento E só as vivas Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Manda favela, laço na sul É aí que favela se apaixonou Pensa fundamental que falta em mim Vou levar em claro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Oh mulher Que me deixa na ponta do pé Anormal Se eu te vejo não fico mal Sempre sonhei Que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora Vai se realizar Vídeos gravações Vídeos gravações Foram poucos minutos pra conhecer Química bateu, a gente ficou Manda favela, laço na É aí que favela se apaixonou Pensa fundamental que falta em mim Vou levar em claro quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo eu não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo eu não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh KBP Oh KBP Faz tanto tempo O seu nome eu não tenho ainda tenho Mas lembro Amei silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar Oh quem é que não tenho a ex Quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Você talvez Talvez Quem é que não tenho a ex Quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Você talvez Amem silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Sei mais quanto tempo Vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar Oh quem é que não tenho a ex Quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Você talvez Quem é que não tenho a ex Quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra vez Nunca passa vez Nunca vai ser nunca e pra sempre Você talvez Quem é que não tenho a ex Eu não tenho a ex Eu não tenho a ex Eu não tenho a ex Obrigado.